É o Flávio Alvete que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Se colocando, e se joga pra gente Aparece pra ela Vai com o bumbum, быстрor Faz mexe o bumbum, tem pé se o bumbum Vai com o bumbum, vem com o bumbum live com o bumbum T. 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 Tontam, T. T. Tontam, T. Tontam, Tontam, T. Tontam, 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 Tontam. Autanticamente falando do tempo, mas tá tipo como uma máscara. É a flota envolvente que mexe também, de quem tá presente, as novinhas excelentes Fica loucando e se joga pra gente, vai fazer assim pra ela Vai, vai com o bumbum, tam tam, vem com o bumbum, tam 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 Vai, mexe o bumbum, tam tam, vem, desce o bumbum, tam 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 Vai, mexe o bumbum, tam tam, vem, desce o bumbum, vai com o bumbum, vem com o bumbum Eu treco o bumbum, tam tam tam, vem, tam tam tam, vem com o bumbum, vem com o bumbum Autenticamente falando, vai, porque é rico, bem, mas tá tipo como uma razinha É a flota envolvente que mexe com a mente, de quem tá presente, as novinhas excelentes Fica loucando e se joga pra gente, vai fazer assim pra ela Vai, vai com o bumbum, tam tam, vem com o bumbum, tam tam tam, vai mexe o bumbum, tam tam, vem, desce o bumbum, tam 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 Vai, mexe o bumbum, tam tam, vem, desce o bumbum, vai com o bumbum, vem com o bumbum Tremendo o bumbum Autenticamente falando O perigo Mas tá tipo com O balazinho É o plantio aberto que mexe com a mente Quem tá presente As novinhas é saliente Se colocando e se joga pra gente Vai fazer assim pra ela Vai, vai com o bumbum Vem com o bumbum Pai, mexe o bumbum Vem, desce o bumbum Pai, mexe o bumbum Vem, desce o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Vem, desce o bumbum Vem, desce o bumbum Tremendo 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 o bumbum Autenticamente falando O perigo Mas tá tipo com O balazinho Tremendo o bumbum 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 Autenticamente falando Mas tá tipo com o O Renézinho E aí, pirote! E aí, pirote!